Olá pessoal, para vocês chegando no canal dele me conhece, eu sou a Liza Mori E no vídeo desse verbo de hoje é uma receita de uma panqueca de farinha de arroz Que muitos me pediram no Instagram quando eu postei uma foto De uma panqueca de arroz que eu tinha feito para o almoço aqui de casa Substituí a farinha de trigo pela farinha de arroz e ficou muito bom, ficou suave, ficou fina a massa Então, desde então, sempre estão me pedindo essa receita, cadê a receita? Porque eu fiquei de passar essa receita em um vídeo, então estou aqui comprando a promessa da receita Dessa panqueca feita com a farinha de arroz Então, vou mostrar para vocês ainda lá, acho que tem gente que está pensando que era triturando um arroz cru Ou era com arroz cozido, e não, é uma farinha de arroz igual farinha de trigo Vou mostrar para vocês Então, já está usada, né, porque eu faço bolo também com ela Inclusive o bolo que eu postei essa semana no Instagram, de bolo de banana, foi feito com essa farinha Aqui farinha de arroz, parecidíssima com maisena, ela é bem fininha e fica muito gostosa Então, nada como uma alimentação saudável, né, nós estamos tentando perder os quilinhos que adquirimos no inverno Porque no inverno a gente engorda Então, vamos na receita de hoje, uma panqueca feita com a farinha de arroz Dois copos de leite Uma xícara de farinha de arroz Dois ovos E uma colher de sopa de fermento Então, vamos lá logo, vou até essa panqueca porque eu tenho que preparar o almoço Que daqui a pouco a minha mulher chega e poder almoçar Se você achar que a receita ficou muito líquida Você pode acrescentar, você acrescenta duas colheres de farinha de arroz Ou duas ou três colheres de farinha de arroz Eu acabei fazendo isso no meu processo, porque as duas primeiras queimaram Então, acabei colocando mais duas ou três colheres de farinha de arroz Então, isso fica a seu critério Batemos a massa E agora, por último, vamos colocar o fermento Femento precisa bater ruim Aí vocês me perguntam Liza, a receita não vai sal? Vai, gente, a receita vai sal Mas sal é a gosto, né? Aqui em casa a gente utiliza muito pouco sal Praticamente pra tudo que eu faço aqui em casa Eu não uso mais do que uma colher de café Essa colherzinha é pequenininha de café Então, nessa receita eu coloco somente a metade dessa colherzinha de café de sal Essa colherzinha que eu coloco aqui dentro Isso é tudo de sal que eu utilizo aqui em casa Eu uso muito pouco sal Normalmente, essa receita dá seis a sete panquecas E eu utilizo essa travessa Coloco tudo enroladinho, bonitinho aqui dentro A minha frigideira é antiaderente Ela é muito boa Eu cozinho com azeite de oliva Então, pingo uma gota aqui E espalho E ela já dá pra poder Faz o seu papel bem Que é não deixar grudar Porque ela é muito boa Agora, se você utiliza na sua casa O que você achar melhor A frigideira que você tiver E você unta a frigideira Do jeito que você achar que não vai grudar Eu deixei a cobertura da minha panqueca vai ser de carne moída Ela já está aqui cozinhando há um tempão Antes de eu começar a receita com vocês Ela já estava aqui no fogo A minha carne moída, ela está aqui, ó Já cozinhando um tempinho Tá quase pronta Acabei de virar essa A minha carne moída, ela está aqui E aí E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí E aí E aí E aí E aí Esse foi o tão pedido vídeo Sobre as panquecas de farinha de arroz Espero que vocês tenham gostado Estou no Instagram Robles Amore Vida na Suíça Beijos, peças com Deus Tchau, tchau E até o próximo vídeo